Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Didii, didii, GFDC, da caixa pro mundo porra Olha o bagulho, já fica serão, vai novinha, que cano, que isso? Ela caica, buçaica, 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 buceda, buceta Da caixa pro mundo porra Boceta, Boceta Depensou, Depensou Je pensou, je pensou, je pensou Todo mundo tá ligado que ela foge de montão Essa puta é conhecida como a puta do borrão Essa puta é conhecida como a puta do borrão Todo mundo tá ligado que ela foge de montão Essa puta é conhecida como a puta do borrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a pressão Freguiçola, cachéria, cabuça, lapiroca no teu maridão Freguiçola, cachéria, cabuça, lapiroca no teu maridão Maridão, maridão, maridão E se é o GFDC, um olfato modelo Um olfato modelo É o GFDC É o GFDC É o GFDC, um olfato modelo